Nossa, eu tô super atrasada. Meu Deus, que relógio horrível, não dá nem pra ver a hora nele. Carol, eu duvido que você faça uma arte nesse relógio, é impossível. É isso mesmo que você ouviu, eu vou pintar um relógio. Desafio dado, desafio aceito. Eu comecei desenhando um círculo do tamanho do relógio num papel e depois eu recortei pra colar nessa parte onde tava todo rasgado e feio. Depois eu peguei as minhas canetas e comecei a pintura. Eu fiz um fundo extremamente colorido, eu coloquei os números porque agora esse relógio vai mostrar sim as horas. E eu fiz uma frase no centro com um letrinho maravilhoso com o tema de Chegou a minha hora, pra combinar com o relógio. Se você já tá gostando, deixa muito like aqui, compartilha esse vídeo e comenta um desafio bem maluco que eu amo. E o resultado ficou assim, meu Deus, eu tô completamente apaixonada. E aí, tá bom pra você? Como assim?